Música Graças a Deus Para que todas as coisas se completem É necessário concentração A tudo que você deseja aprender Para que a sua vida tenha o caminho certo Diante do preparo que cada um tem Diante da cabeça que pensa em tudo que vai agir O ensinamento é claro Para aqueles que humildemente Querem aprender Para enfim vencer As tormentas Que bloqueiam os caminhos da vida Não existe mágica Para as coisas acontecerem Existe uma ação Uma ação visível No qual você Exercendo a sua parte Os resultados são alcançáveis Mas em todas as formas Em todas as Querências Todos os pedidos Existe sempre O que Cada um tem que fazer O Espírito pode ajudar Resolver problemas materiais Perfeitamente O Espírito pode lhe ajudar No trabalho Perfeitamente Pode lhe ajudar Na restauração da paz Dentro de sua casa Pode Mas procure saber que O Espírito não vai ficar preso a você E nem você preso a ele Verifica-se A vibração que cada um tem Diante da verdade Que cada um pede E diante dos propósitos Que cada um Quer alcançar Nós jamais faremos Mal a alguém Para beneficiar alguém Todas as coisas São frutos Do empenho De cada um É o que você torce Para que aconteça Com seus filhos É o que você espera Que aconteça contigo Ao longo da sua vida Mas tudo é uma soma De conhecimentos Tudo é uma soma De atitudes Se a sua atitude Estiver disposta A seguir os passos Que são ensinados A cada um Em você vai despertar Uma energia Uma força Que vai te manter Saudável E fortalecido Lutando no dia a dia Para se alcançar O propósito De cada um Mas as coisas Não funcionam Por sonhos Funcionam Por trabalho Pai Celestial Não cessa De trabalhar Nós não Cessamos De trabalhar A sua conquista Envolve o trabalho De muitos De muitos O seu empenho Mostra a verdade E o sentimento Do que você pede Sinceridade Com verdade Verdade Com atitude Geram Os efeitos E as causas A todas as coisas Com o qual Você quer Nessa vida Viver Nessa vida Só é preciso Que do coração De cada um Haja verdade Apenas isso Verdade Deus bendiga Sinceridade E o seu empenho É quase Apenas isso Durante Eu tenho Obrigado.